Música Meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu tô iniciando mais um vídeo pro canal E hoje eu venho com um vídeo de quê? De compras de um mês que vocês tanto adoram Então eu tô iniciando aqui em casa Antes de chegar no carro, né? E vou tentar gravar o máximo Dessa vez eu tô bem animada pra poder gravar no mercado Então eu vou gravar o máximo que der E vocês vêm com a gente, tá bom? Beijo, até daqui a pouco Chegamos, vamos para a parte do sofrimento Pessoal, deixa registrado, você tá o quê? Hã? Você tá fitness? Tá gostando do preço? Você tá sabendo, então eu coloco o dinheiro pra poder gravar o dinheiro Um, então eu vou gravar o dinheiro Estamos gravando o dinheiro Então eu vou gravar o dinheiro Música É um, porque já vou gravar o dinheiro Meus amores Tenho E o meu tempo Deste Aqui Nesse Vê Então, gente, acabou que ontem nós chegamos tarde, porque eu ainda passei na minha mãe e tal, então não deu pra me gravar por conta da iluminação. Então, tô vindo aqui gravar o vídeo hoje pra vocês. Quais foram as compras desse mês, o que tem, o que não tem. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá comigo pra vocês verem tudo que tá aqui na minha casa. Vamos começar por aqui, né, como eu sempre começo. Compramos 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, meio quilo desse macarrão parafuso de sêmola, um saco de pipoca, meio quilo, né? 6 extratos de tomate. Depois eu vou pra parte boa. Aí aqui, trouxe duas gelatinas. Queijo ralado. Eu comprei desse, eu gosto de comprar o queijo parmesão e o mesmo ralado. Mas esse aqui, por ser mais prático, eu dessa vez optei por comprar um desse. Mas depois eu vou e compro um queijo mesmo e ralo. Um leite condensado. Dois cremes de leite. Comprei desse aqui, dessa marca, pra experimentar. Aí comprei um ketchup, que eu comprei mês passado e adorei. E uma mostarda. Aí comprei aqui, ó. Pra vocês que perguntam se a gente não toma café, eu não tomo, mas o Fábio toma. Então eu comprei 250 gramas de café. Comprei meu pão, o integral, porque eu gosto. Comprei esse sal aqui, ó. Que ele tem menos sódio. Aí falaram que ele dava diferença na comida, no mês passado. Mas até que nós gostamos, assim. Não tem muita diferença na verdade não, gente. Vou ser sincera. Comprei minha granola da vida. Amo essa granola. Compramos a Ipinha, que eu nem sei quantos que eu... Quanto foi que eu peguei. Aqui, ó. É quase um quilo, ó. 2,75. Barato, né? 4 litros de leite. Eu sempre compro mais. Então, o leite é uma coisa que eu bebo muito aqui em casa. Então, eu sempre compro 4 e depois eu vou ao mercado e compro mais. Manteiga, né? Margarina. Margarina. Comprei mais um pacotinho desse aqui, ó. Que vem sem sacos. Pra poder separar as misturas e tal. Comprei batata. Me juro quanto. 1 quilo, 3,75. Comprei alho. 200 gramas, 2,30. Maionese. Comprei extrato de tomate. Esse aqui eu já mostrei, eu acho, né? 5, acho que já foi. É aqui. Comprei 2 quilos desse filezinho de peito de frango. Porque vocês viram, né? Que o maridão falou que agora vai ficar focado junto comigo. Vamos ver quanto tempo que ele vai aguentar. Então, o frango eu gosto assim. Porque igual o Tati, já vem soltinho. Eu gosto porque eu descongelo. Coloco no saquinho. Já a porção certinha. Muito bom. 1 litro de óleo. E queijão. E iogurte. Eu ia pegar mais, mas eu esqueci. Tem que comprar mais. Porque isso aqui eu bebo bastante também. Achocolatado, né? Comprei isso aqui, ó. Porque nós vamos correr. Agora nós estamos correndo. Isso aqui é muito bom. Aí esse de uva é dele. E eu gosto desse aqui, ó. De frutas cítricas. Comprei minha torradinha da vida. Eu só como dessa torrada aqui agora no multigraus. Muito bom. Esse é o tipo de torrada que eu consigo comer sem nada. Pura. Aí comprei esse bichotinho aqui. O meu da roquinha. Esse aqui. Comprei um desse de morango, mas comemos ontem. E esse aqui. E essas foram as compras do mês. Lembrando, gente. Que toda vez eu falo a mesma coisa. Que o que não tem aqui. Que vocês estão sentindo falta. Ou que vocês acham que tem pouca quantidade. É porque sobrou muito do mês passado. E eu não achei necessidade em comprar novamente. Eu vou mostrar o que eu trouxe de produto de limpeza. E depois eu vou mostrar a dispensa. Para vocês terem uma noção de como está. Então. Aqui eu comprei papel alumínio. Como vocês estão vendo. Shampoo e condicionador. Eu gosto dessa embalagem. Porque sai muito mais barato. E aí já vem os dois juntos. Porque geralmente shampoo e condicionador são caros. Então eu não ligo muito para esse negócio de marca e tal. Comprei um desodorante. Um detergente. Apesar de que depois que eu vi aqui na dispensa. Eu precisava comprar mais um. Mas isso aí é besteirinho. Eu compro depois. Isso aqui ó. Um de uso, né. Sabão em pó. Papel higiênico. Sabonetes. Eu comprei esse aqui de aveia. E esse aqui de orquídeas. São os meus preferidos de toda a vida. Papel toalha. Não sei se eu falei. Um absorvente. E uma esponjinha. Somente isso que eu comprei. Com unça. Mas é só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu sempre compro coisas para repor. Então ó. Eu tenho arroz. Eu tenho um quilo de feijão. Eu tenho. Acho que são. Três quilos de açúcar. Um vinagre ali. Um vinagre cheio. Então eu tenho. Um pacote de. De. Macarrão fechado ainda. É. Tem uma porção de coisa ali atrás. Que eu ainda vou ter que arrumar. Ó. Macarrão. Muita coisa. Então assim. A dispensa ainda está cheia. Então eu só compro para ir repondo. E para não deixar faltar. Durante o mês. A gente fica super tranquilo. Então é isso. Meus amores. O vídeo está chegando ao final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse mês. Como eu falei com vocês. E como mês passado. Já tem alguns meses. Eu estou repondo bastante. As compras. Graças a Deus. Não tem faltado nada. Então eu tenho só. Estou só repondo. E essas foram as compras. E eu vou falar para vocês. Exatamente. O valor que eu gastei. E o valor final. Foi R$232,25. Porém. É. Nós notamos. Que esse mês. As coisas estavam muito mais caras. Do que no mês passado. Então assim. Tinham coisas extremamente caras. E tinham coisas em conta. Como por exemplo. Nós achamos absurdo o preço do feijão. Ele estava custando R$7,00 em quilo de feijão. E geralmente o feijão aqui. Não custa seu valor. Nesse preço. Então assim. Tinham coisas caras. Como eu citei agora o feijão. Tinham coisas mais em conta. Que no final. Naquela balança. Deu para ficar tudo tranquilo. Tudo num preço bonzinho. Então. Foi R$232,25. Todas essas compras. Lembrando que. Tem uma mistura. Né. Ainda no congelador. Tem as coisas na dispensa. Então tá tudo certo. Tá tudo ok. Tá. Tá maravilhoso. Não queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Porque eu gosto de interagir com vocês. O que vocês compram. Aí na casa de vocês. Que vocês não viram aqui na minha compra. Então pra vocês responderem isso. Vocês tem que assistir o vídeo todinho. Pra saber o que que eu comprei. Então deixa aqui nos comentários. Vamos fazer uma interação. Vamos dar uma brincadeirinha. Brincar. Coloca aqui. O que que é o que você compra. Aí na sua casa. Que eu não comprei aqui. Que vocês sentiram falta. Então é isso. Beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.